Esse vídeo contém uma mensagem muito importante para quem está à frente de obras. Então acompanhe até o final. Meu amigo, você está à frente de obra e aí você pega ali nas suas mãos o projeto da fundação. Então o que acontece? Você não é engenheiro, você não é um técnico, você não é um arquiteto. Você é o responsável pela obra, talvez um pedreiro experiente, um mestre de obras aí, que são profissionais que tem todo o respeito. Porém, você está ali na linha hierárquica, abaixo do cara que fez o projeto das fundações. Então a tua função é executar aquilo que foi projetado, beleza? Mas aí acontece alguns problemas. Acompanhe essa execução dessa hélice contínua que eu vou explicar para você qual é o problema. No projeto dessa obra, os eixos das estacas estavam bem no alinhamento da viga baldrame, na viga baldrame que faz a divisa. Ou seja, uma estaca escavada bem na divisa. Se, vou falar até por mim, na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então eu não abri essa discussão com o engenheiro projetista. Mas caberia sim a discussão a respeito dessa broca tão próxima assim da divisa. Por alguns motivos. Primeiro pelo motivo estrutural. Aí a equipe que trabalhou no dia, Maxwell, Marinho, Assis e eu ali. Pelo motivo da estrutura. Você vai estar ali na divisa competindo com as cargas do prédio vizinho. Isso já seria um motivo para ser evitado essa escavação na divisa. Outro ponto. O próprio maquinário. O maquinário não consegue fazer essa broca colada na divisa. Aí você fala, pô, então faz do jeito que dá. Mas aí entra o problema. E se o cálculo estrutural que o engenheiro fez foi pensando com a broca naquela posição. E aí no dia da escavação você se encontra, se depara com esse problema da broca só poder ser cavada a uma distância de 40 centímetros do alinhamento previsto. Então isso é um grande problema que poderia ter sido resolvido com a prévia conversa. Aí quem está escavando é o rei da hélice. Cava para todo mundo. E é isso. Eu acho que cabe a discussão sim. É um recado também para os engenheiros. Ir na obra, conversar com o responsável. Ver se esse responsável pela obra, mesmo não tendo graduações, se ele tem algo a acrescentar. E mesmo que você não consiga ir até a obra. Mas manter um canal de conversa. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Porque... E não só abrir o canal de conversa. Mas também se colocar à disposição para ouvir opiniões de pessoas que estão todo dia ali no campo. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, se eu pegar um projeto com brocas no alinhamento da viga baldrame ali na divisa. A primeira coisa que eu vou falar com o engenheiro é se existe a possibilidade de a gente estar puxando essa escavação para dentro. Recalcula a armadura do bloco ou as dimensões. Entendeu? Por dois motivos. Para não estar ali na divisa competindo com as fundações dos prédios vizinhos. E também para evitar esse tipo de problema aí do maquinário não conseguir encostar. Até mesmo escavações manuais coladas em divisas se tornam muito difíceis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo aí com o teu engenheiro. Beleza, engenheiro? Compartilhe esse vídeo aí com o teu executor de obras. Um abraço e valeu! Deixe seu objetivo. Um abraço e valeu! Obrigado.